Você precisa ver a luz e entender o que eu tenho que fazer com a sua luz. Vou te dar um exemplo. O que você teria que fazer com a luz para iluminar melhor você? A luz que está em você nesse momento. Vamos fazer uma atividade aí. Tá, não muda muito não. Fica aí paradinha e tal. Beleza. Essa luz aí, o que acontece? Vou brincar com você. Você está vendo que tem um brilho bem estranho nessa parte do nariz? Estou. Isso é enxergar a luz. Então o que eu faria para melhorar? E essa parte aqui? Isso aí. Mas o que me incomoda não é o brilho aqui, sim principalmente aqui. Por quê? Traz a luz toda para o seu nariz. Ó, está para nascer alguém que iluminar o nariz vai ficar bonito. Né? Tipo assim, cara, não. Acho que até a Gisele Bin, se você botar só luz no nariz dela, não vai ficar bonito. O nariz não é um troço bonito. Né? Então assim, enfim. Vou encarar o nariz. É, sei lá. Acho que não. Agora, vamos lá. Se você pegar o seu celular e virar e puxar ele mais para a esquerda, vamos tentar fazer? Para a sua esquerda. Vai virando ele assim, ó. Vai virando junto. Não, não. O contrário. A esquerda de sul é para o outro lado, eu acho. Não, aí é a minha direita. Não. A sua, a sua esquerda. Vai virando tudo para a sua esquerda. É. Aí, vai virando um pouco mais o rosto. Tá. E enquadra de novo. Enquadra de novo. Isso. Olha como agora a gente tem uma luz muito melhor. Agora vira mais um pouquinho. Vai virando. Vai girando tudo. Vai girando tudo. Olha como agora a gente quase não tem mais sombra em você. No rosto de você. Tá vendo? Agora vai voltando de novo para a sua direita. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Olha como a luz vai. Olha como vai mudando a sombra aqui, ó. Vai virando mais. Vai virando mais. Vai virando. Vai virando. Aí. Beleza. Segura. Não, não. Volta um pouquinho. Agora você tem exatamente metade do seu rosto iluminado e metade do seu rosto numa sombra bonita, numa sombra suave. Agora vai virando mais para a sua direita. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Olha como a luz vai ficando mais dura. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Opa. Foi demais. Volta. Bingo. Agora a luz brilhando no nariz de novo. Então, olha como um pequeno movimento de você virar para um lado ou para o outro, ou então virar a janela para um lado ou para o outro, faz uma diferença gigante no seu rosto já de luz. então o que eu tô tentando dizer você pode mudar as pessoas eu tô mudando você porque eu não consigo mudar a janela da sua casa né, mas se você tem um flash e você vai rebater ele, você tranquilamente pode mudar onde você vai rebater então se eu tivesse aqui fotografando você agora e tivesse essa luz aí, é como se eu tivesse batendo o meu flash, rebatendo ele pra aquela lateral, certo? 90 graus, ia ir lá e ia voltar 90 graus, o que que eu faria eu rebateria 45 graus ou se eu queria tirar essa sombra desse lado seu aqui o que que eu faria? Eu rebateria pra este lado dessa parede aqui bateria pra luz exatamente então o que eu tô tentando dizer pra você o 45 graus que eu ensino é relativo não, não é que é relativo ele é o feijão com arroz se você não souber nadar na dúvida bate braços e bate as pernas que você vai tentar se salvar nem sempre vai dar certo mas tende a dar se você não sabe o que fazer com o flash 45 graus pra trás 45 graus pro lado vai te ajudar agora quanto mais você entender da luz mais você vai entender opa, aqui é melhor se eu rebater 90 graus pro lado e 45 graus pra cima porque daí a luz vai ir pro seu lado esquerdo pro seu lado direito vai pro seu lado direito vai bater na parede e vai voltar você tem que entender o flash é ele sempre anda em linha reta a luz não faz curva é você já parou pra ver isso? a luz não faz curva a luz sempre anda em linha reta e o flash é uma luz então o que que acontece? você vai disparar o flash até aqui você dispara o flash pra cá ele vai bater aqui e vai voltar no mesmo ângulo pra cá se eu estou aqui beleza? estou aqui ó estou um pouco mais longe e eu bato nessa parede aqui não é uma parede eu vou bater aqui sair daqui bater o 45 graus nessa parede pra onde vai ir a luz? vai rebater na mesma direção mas não pra mim vai bater aqui 45 graus pra lá entendeu? pega uma bola uma bolinha aquelas bolinhas de cachorro bolinha de qualquer coisa e bate na parede você vai ver se você bater de frente pra parede ela vai ir e vai voltar se você vir dar uns passos pra cá bater 45 graus jogar a bolinha 45 graus nessa parede ela vai bater aqui e vai sair 45 graus pra lá a luz é a mesma coisa a luz é a mesma coisa então sempre reta ela não vai fazer curva então ela vai bater aqui depois ela vai bater do outro lado depois ela vai bater do outro lado até ela interdendo da potência até perdendo força digamos assim porque às vezes a gente não tem essa noção da física sei lá né sempre linha reta às vezes a gente sei lá você atrapalha um pouco e é justamente você tem que pensar enquanto você tá assim ah você tem eu tenho que te iluminar tem uma parede aqui tem uma parede ali tem uma parede em cima e eu entendo que eu tenho que jogar a luz ela sai da onde eu estou bate no lugar e sempre segue a mesma linha reta então eu consigo entender aonde eu vou bater é mais ou menos como por exemplo eu tenho que acertar a bola em você sem jogar em você eu tenho que acertar a bola em você mas eu tenho que acertar antes de acertar em você a bola eu tenho que acertar em uma parede como é que você faz? você joga né por exemplo estou mais longe aqui tem uma parede aqui do nosso lado esquerdo vou jogar aqui num ângulo aqui pá pá eu batei em você a luz é o mesmo esquema só que claro é mais fácil de acertar com a luz do que com a bola porque a luz se espalha a bola não a bola é uma ela tem o mesmo tamanho ela não vai se espalhar a luz além disso tudo quanto ela sai do seu flash ela cada vez vai se espalhando mais é que nem o sol pensa o sol é uma bola e ele vai se espalhando mais a luz vai sempre se espalhando mais né então seu flash quanto mais aberto for o zoom dele mais ele já sai espalhado mais ele espalha então por exemplo eu estou com a minha 50 milímetros frente e aí eu ponho o flash em relação a potência você fala a altura do o zoom né eu vou calcular ali que eu coloco na informação do flash eu coloco que eu estou usando 50 milímetros certo e aí é isso que você quer dizer quando você fala o zoom é então o que eu estava dizendo se o zoom quanto mais aberto o zoom mais ele já espalha a luz direto do seu flash quanto mais fechado está o seu flash o zoom do seu flash ele já sai mais fechado e vai se espalhando menos tipo exemplo você está num ambiente pequeno você está num ambiente pequeno pode usar não vai fazer tanta diferença agora se você está num ambiente onde a parede é alta o teto é alto ou a parede é longe quanto mais fechado for o zoom melhor você vai se espalhar menos e ao se espalhar menos ele fica com mais potência tu entende? vou te dar um exemplo nossa hoje nós estamos falando de física vamos lá por exemplo você pega uma torneira uma mangueira você abre a mangueira você abre a mangueira vai sair água vai sair a mais distância beleza? quando você coloca o seu dedo na frente da mangueira você está fazendo o que? fechando a quantidade de água que sai por ali o que acontece com a água? ela vai buscar os espaços para sair perfeito e aí ela sai o que? mais forte ou mais fraca? mais força porque ela precisa achar os espaços perfeito então ela sai geralmente se você quer você tem a mangueira até aqui mas você quer lavar lá o que você faz? você bota o dedo na frente para apertar um pouco mais e espremer e sair mais água isso perfeito quando você quer quando você quer limpar uma coisa aqui aperta para sair com mais pressão vai mais longe quando você dá zoom mais fechado no seu flash a sua a sua a sua luz do seu flash também sai mais fechada mas é é que é difícil dar uma aula tão técnica de uma forma que as pessoas sem usar o técniquez quanto mais fechado for o zoom é como se você estivesse botando mais pressão naquela água então naturalmente vai sair mais concentrada e por estar mais concentrada ela vai mais longe se espalhando menos então quando eu estou numa distância longe da parede do teto ou da parede o que eu faço? eu boto um zoom maior um zoom mais fechado para que ele saia mais concentrado do meu flash consiga ir até a parede até o teto lá em cima bater lá e voltar se espalhando menos mas como é distante vai ter se espalhado bastante igual vou te dar o exemplo você fecha a mangueira sai bem concentrada a água aqui passar 2, 3 metros ela vai se abrindo igual não vai? vai a mesma coisa acontece com a mesma coisa que acontece com a água acontece com a luz ela sai concentrada do seu flash mas ela vai se abrindo se ela já sai bem aberta ela continua se abrindo mais ainda se ela sai mais fechada ela sai mais fechada vai se abrindo vou resumir para você quanto mais distante você está da parede que você quer rebater o zoom deve estar mais aberto ou mais fechado? mais fechado mais fechado isso mesmo mais fechado então isso é o resumo que você tem que ter depois que você entendeu as teorias você não precisa mais ficar pensando nela e aí Tchau.